5666 Zé Rosa Vem pra cá Zé Rosa Bom dia do povo do Pinturágua É a primeira vez a ser candidato a vereador aqui no estado de Pinturágua Hoje o meu número é 45666 Para o prefeito Arthur e vice-prefeito Vadico Um abraço até o dia 12 a nossa vitória Convidamos a candidata a vereadora de número 45678 Andec Lúcia Vem pra cá Andec Lúcia Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me dado mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês E quero desejar pra todo mundo uma boa noite E hoje eu preciso só pra agradecer Primeiramente eu quero agradecer a minha família Que está sempre me apoiando E quero agradecer o Luiz Paulo Que é essa pessoa maravilhosa que está do meu lado aqui Graças a Deus apoiando todos nós Quero agradecer também o Arthur, meu primo Que tem me dado muito conselho Quero agradecer ele bastante mesmo E O que nós esperamos agora é só o dia 2 mesmo Não tem jeito E quero agradecer E meu número é 45678 E obrigado a todos vocês E pra prefeito é 12 Muito obrigada Boa Lúcia Convidamos aqui a frente